No vídeo de hoje, eu estou aqui para responder as perguntas dos inscritos, mas não estou sozinha, estou acompanhada, estou aqui com o Cauã. Oi, gente. E junto com o Jean. Oi, gente. Pois nós vamos responder aqui as perguntas dos inscritos em trio. Gente, perguntas que vocês fizeram para nós três. E a gente fez um vídeo desses há muitos anos atrás, então vamos dar uma atualizada, né? Enfim, bora lá começar. A primeira pergunta é do Toninho. Como vocês se conheceram, tipo, lá nos anos atrás? Quem quer dar o seu depoimento primeiramente? E aí, quem? Tá, gente, foi em 2019, né? Foi? Eu acho que foi no meu grupo do WhatsApp, não foi? Não, a gente participou de um clipe seu. Ah, não, mas tipo, a gente já era meio chegado, mas não era amigo, amigo, assim, que a gente virou amigo mais por causa do grupo, né? Eu não sei, porque o Cauã não participava do grupo. Participava, sim. Uma época eu lembro que eu ia a Cauã com vocês e a Kika e os outros meninos e tal. Meu Deus. Gente, enfim, nem a gente sabe esse negócio aqui. A próxima pergunta aqui é da Sofis. Como foi a sensação de se encontrarem todos juntos pessoalmente? Gente, eu e o Jean a gente já se conhecia, né? Foi mais a história do Cauã pra mim. Porque o Jean conhecia os dois, né? Enfim. Cauã, eu digo o que você achou de me conhecer. Aquelas. Gente, não, mas se for o Cauã, o Cauã tava me achando estranha. Nossa, não, mentira. Eu cheguei na casa do Jean, o Cauã ficou tipo assim, ficou... Ai, eu achei estranha. Era estranho, gente, ver a Natasha pessoalmente. Ela mesmo falou pra mim também que eu era estranho. Não, não era tão estranho. Atingiu minhas expectativas, mas eu acho que pra você eu fui mais estranha. Meu Deus do céu, vocês são muito estranhos. O Jean achava dos dois estranhos. Sim. Não, gente, mas quando eu conheci o Jean eu achei ele meio estranho. Os dois são muito altos, daí eu estranhei esse negócio da altura. Mas enfim. A próxima aqui é da Fábio Anderline no Techa Panda. Vocês vão na BGS 2024? Sim. Eu vou, eu acho. Tu vai? Eu vou. A gente descobrindo agora no vídeo, gente. Eu vou. Tu vai? Aham. Mas vamos, vai ter encontro do trio então. Vai ter de novo. Eita. Vem aí, gente. Vem aí, gente, mais um encontro. Nossa, a BGS vai ser, vai ser fogo. Aquelas. O próximo aí é da Nicole. Ó, gente, essa aqui é polêmica. Vocês estão preparados? Eita. Vocês três já brigaram feio? Que legal. Não, acho que, assim, a gente já se afastou, mas... Ah, tá. Não, é, já. Eu acho que brigar, brigar assim, não. Não, na caixa foi brigar sim, que nós falamos de falar. Não, mas uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Tá bom, tá bom, gente. Talvez a gente tenha brigado. Mas acontece, né, nas melhores amizades, nas melhores unidos. Aquelas. O verdade é que a gente tá aí de volta, né? Entendi, entendi. Coisas da vida. Sem salvar, eu vou viajar de novo. Ó, tchau. Parei. Não, mas pessoalmente a gente nunca brigou. Não sei se a escrita perguntou, tipo, virtualmente ou pessoalmente. Ah, é, pessoalmente não. Pessoalmente não, né? A gente não saiu do soco, graças a Deus. Imagina. Não, não, não. Cansa. Próxima aqui é da Yokoburra. É o nome da pessoa, gente. Não posso usar nada. Yokoburra. É, eu que tá aqui. Qual a marca de grife favorita de vocês? Nossa. Do nada, pergunta nada mais. Eu nem... Nossa, eu queria eu ter essa marca, mas eu acho que é a Prada. A minha. E a tua que eu amo? Começado. Riachuelo. Nossa. Gente, eu não sei. Eu acho que é a Louis Vuitton. A minha acho que é a Dior. Por influência da Jussu. Ai. Eu sabia que seria essa Dior. Cara da Natasha. É a única que eu tenho também. Eu não tenho nenhuma. Eu não tenho nenhuma também. Coisas da vida. Dobre o passo pro próximo. A Inês Francisco perguntou. Quais são as vossas cantoras favoritas? Vossas. Vossas. A deve ser de Portugal. A minha é a Taylor Swift. A minha é a Ariana Grande, é. E a minha é a Melanie. De cantora, né? A gente não perguntaram qual é o grupo. Então a cantora é a Melanie. É. Enfim, o próximo aqui é da Raffi e CC. Quem é o mais irritante? Ah, não preciso nem responder, né gente? Todos já sabem. O Jean. O Jean. Palmas. Jean, o que você tem a dizer sobre isso? É contra mim. Não. Não, Anto. Não pode fazer nada. Eu voto ganhou. Aqueles. Tá bom então. Bom saber dessa informação. A pessoa aqui é da Lolo. Vocês nunca pensaram em morar todos juntos? E aí, gente? Eu já lembro que a gente tava em São Paulo e esse povo tava querendo isso. Só que as não. Então, gente. Não seria mal. Imagina nós três morando juntos. Eu não acho ruim. Eu super moraria. Mas depende. Às vezes eu não acho bom. Porque imagina ter o Jean irritante todo dia. Ah, entendi. Tá bom então. Eu acho que eu não ia aguentar, gente. Eu ia embora na primeira semana. Ah, tá. Entendi, Jean. O Kao ia dormir. Muita cara tem. Sim. É, o Kao... A primeira estressada do Jean. O Kao... Ah, vou dormir. Tchau. Ele já faz isso. Até de longe. Imagina de perto. Então. Próximo aqui é da Bijoteorias Weber. Não sei o que eu achei engraçado. É que o Evert não parece barulho de sapo. Tipo o Evert. Meu Deus. Não, gente. Saiu rindo as coisas que eu achei engraçado. Saiu rindo. Qual é a pergunta? Faz... Tá, gente. Faz quanto tempo que vocês são amigos? Faz o quê? Se for 2019 que a gente se tornou amigo, amigo mesmo. Eu acho que... Cinco anos, né? Cinco, é. Nossa, já faz cinco anos? Já faz cinco anos que eu aturo vocês. Gente... Você atura a gente? Ai, ai, ai. Engraçado. Engraçado. Suspeito. Aquelas, né? Mas enfim, gente. Faz cinco anos. Faz muito tempo. E é isso. Próximo é da Mari Cordeiro. Já cometeram um mico juntos em público? Juntos não. Não. Nossos três, né? Acho que não. Mas tem uma pessoa que botou mico no parque aquático. Ô, tadinho. Tadinho. Eu conto ou vocês contam? Você conta que eu não consigo. Ninguém conta. Gente, acho que a gente já contou aqui no canal, mas eu vou contar de novo. Que basicamente a gente foi no parque aquático. O Cauã e eu descemos no tubo águas e eu tava lá no outro. Aí chegou lá embaixo, o Cauã foi sentar no canteiro e ele caiu no canteiro no meio das flores. Gente, do nada eu vi um menino no meio das flores ali, cheio de terra. Que ódio, velho. Eu não vi essa cena. Muito bom, muito bom. Presenção aqui da Isa, Cauã e 06. Todos gostam de K-Pop? Ah, gente. Essa é fácil. Não, Cauã não gosta. Gosto sim. Gosto sim. Ah, não. Qual que é o seu favorito, Cauã? Obrigado a ser fanático igual a vocês não poder gostar. Viu, gente, como ele trata a gente, a Kelsey. Vocês viram, né? O meu favorito é a Whitney. Ah, passada. Essa eu não sabia. Passada nem eu sabia. Descobre. Não, mulher. Eu não sabia que era a sua favorita. Claro que era. A briga. Você sempre gostava delas. Você sempre soube. Passada. O teu, G. Qual que é o seu grupo favorito? O BTS, né? O meu, a Black Pink. Gente, fala que foi por causa do G.O. que eu conheci mais esse mundo do K-Pop. Porque eu não era tanto do K-Pop, né? Antes de eu conhecer o G.O., eu nem gostava de K-Pop. Eu falava que eu nem gostava. É, gente, em 2019 eu era viciável. Agora não muito, gente. É. Em 2019 eu era... Meu Deus. Aí eu comecei a gostar, gente. Foi isso a vida. Pois é. Próximo aqui é da Luisa Panaro. Panaro? Panaro. 2014. Quem é? Qual é o mais velho? Eita. Eu. Só que não, né? Eu acho que eu sou a mais velha, né? É a mais idosa. Nossa, Natália. Você ainda pergunta. Eu sou a velha do grupo. Ela é a pobre da turma. Tadinho. E quem é o mais novo? E quem é o mais novo? Qual é o mais novo, né? Sim. E aproveitando e misturando essa pergunta, que já perguntaram, mas eu não separei a pergunta. Qual que é a nossa idade? Eu tenho 19. Eu tenho 18. Eu tenho 19 também, gente, só que... É, só que eu faço 20 esse ano e o Jean já fez 19. É, 19. Eu só faço 20 ano que vem. Ah, eu não quero fazer 20. Eu também. Aquelas... Eu também não. Próximo aqui é da Ana Clara Meirelles. Quem é o mais bagunceiro? Eu não sei em que sentido, mas... Não ser organizado, tipo, sem chegar em casa... Eu acho que é, tipo, bagunceiro, sei lá. Eu não sou bagunceiro. Eu não sei, eu também não. Eu gosto das coisas organizadas. Eu também não. Eu também. Não, depende. Talvez eu seja um pouco bagunceira, sim. Mas é porque eu sou menina, não vale. Por exemplo, se eu vou no lugar, eu tenho que fazer minha bagunça de roupas, entendeu? Eu tenho desculpa. Ai, eu não. Eu deixo tudo organizado. Eu dei o bagunço, gente. Eu tenho toque. Não, mas eu também tenho bastante toque, então acho que com bagunça, bagunça sim. Não tanto, não. Enfim, o próximo aqui é da Laura Vasconcelos. Já lacraram em alguém na época do Fundamental? Sempre, né? Sempre. Uma vez na vida eu tenho que ter. Compartilhem suas histórias, vai. Não. Não. Eu nunca humilhei ninguém. Nunca ligou? Não. Nunca. Nunca deu um probleminha. Não, porque eu tinha medo de todo mundo na escola. Tadinho. É verdade. Cada like é uma... Eu era muito tontinho. As pessoas usavam eu, entendeu? Nossa. Gente, cada like é uma superação para o Jean. E você? É que antigamente eu sofria, agora eu sofria. O Caô tem alguma história apocalíptica? Ah, eu não lembro muito, mas eu lacrava demais na cara do povo na escola. Passado. O Caô sempre foi lacrador, gente. Vocês não estão entendendo. Eu acho que eu tenho algumas muitas histórias, mas a maior... A gente sabe do histórico da minha caixa, né? É, o meu histórico do Fundamental é meio crítico, gente. Meu Deus. Mas já teve uma vez que eu briguei com uma menina e arrastei o cabelo dela da cadeira que ela estava no meu lugar. Meu Deus. Que engraçado. Não repitam isso em casa nem na escola. A música da Melanie. Essa aqui é da Eleni Costa Sons. Ainda tem um clima entre a Nath e o Jean. Só o Caô pode responder, viu? Eita, polêmica. Sobrou pro Caô. Eita. Mas pode responder sério, aqueles, né? Eu não sei. Pode responder sério, Jean? Pode. Por mim, pode também. Gente, tem sim. Eu não aguento ficar em carro com esses dois por causa disso. O que é isso? O que é isso? Mentira. Não, não é. É. Não, só pessoalmente eu acho aquelas, né? Enfim, vamos pra próxima. Aqui da Victoria. Quem é o mais fofoqueiro? Todos. Aquelas. Sim, eu. Sim. Ah, gente. O nosso grupo, o nosso grupo é um... Assim, se algum dia vazar, a gente tá lascado. É, meu Deus do céu. Por favor. Nossa, eu não consegui pensar. Não, isso não pode nem acontecer. Deixa nós, deixa nós. Mas a fofoca fica só entre a gente. E é isso. Próxima aqui é da LuOficial.dense. Quem é o mais engraçado do grupo? Ai... Eu, óbvio. Já respondi, tchau, gente. Eu... Não sei, acho que é o Caô, é. Eu também acho que é o Caô. Assim, o Caô é tão quieto, mas quando ele tá animado, ele dá umas lucragens. É porque eu tenho um brilho natural. Meu Deus. Foi indireta, amor. Talvez. Vai te catar. Próxima é da Níbia. O que fizeram de bom no último encontro da vida real? No caso, o primeiro e o último, aquelas, né? Não, o último não vai ser. Fomos no parque de diversão, fomos no shopping, fomos em todos os lugares. É isso. Eu sonhei de pensar solês, né, da vida. Fomos. Fomos comer. Próxima aqui é da Juliane Faller. Qual comida vocês mais gostam? A minha favorita é sushi. Meu Deus do céu. E a minha favorita é sushi. O que que foi isso? Tá, então a minha favorita, gente, eu acho que é hambúrguer e depois pizza. E a do dia? A minha, eu acho que é pizza também. Então tá bom, o próximo. Não era sushi? Também. Passado. Eu não sei falar, eu não sei. A próxima aqui é da Malvis. Vocês já pensaram em alguma viagem juntos pra algum lugar? Pra Disney. Pensar não pensamos, né? Que faltou dinheiro, Kels. Mas pra pensar não precisa de dinheiro, Kels. Claro. Mas não custa sonhar, Kels. É, eu acho que Disney. E se fosse no Brasil, pra onde vocês iriam? Beto Carreiro, lá do lado de casa. Beto Carreiro. Ah, eu não vou não no Beto. Vamos no Hopi Hari. Eu não vou no Hopi Hari. Eu não vou no Hopi Hari. Eu vou no Beto Carreiro só. Eu não vou no nenhum dos dois. Kels. Ai, gente, o Gê é chato. Ai, no semi parque aquático a gente pode ir em qualquer campo. Kels. Verdade. A Kels, né? Tá vendo? Parque aquático é o que eu quero. Não, gente, comenta aqui no vídeo. Você já teve a sua chance, já levou a gente. Agora é nossa vez a gente levar pra algum campo, hein? Eu que me lembro. Não, gente, comenta aí. Vocês preferem parque de diversões ou parque aquático? Eu acho parque de diversões mais seguro, porque tem o cinto, é testado todo dia. Agora, parque aquático é só meu corpo indo, então eu não confio nele. Parque aquático é morte na cerca, né? É verdade. Kels. Mas, gente, essas foram as perguntas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Gostei, pode pano quando for comprar robôs ou prêmios. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.